Restaurante Hotel Laguinho, uma ótima opção para a sua parada. Trabalhamos com diversas opções de lanches e ao meio-dia, buffet livre e uma das melhores costelas da rodovia 386. O horário de funcionamento é de domingo a sexta-feira, das 6h às 22h e sábados, das 6h às 20h30. Restaurante Hotel Laguinho, com atendimento de excelência, esperando por você, no quilômetro 358 da BR-386 em Estrela.